Olá, queridos, graças e paz. Estamos aqui para tratar de um assunto muito importante para você e para a sua família. Estou com o Garcia. Graças e paz, queridos. E antes de começar a mensagem, o assunto, eu quero que você acompanhe comigo a leitura lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Eu queria que você notasse essas palavras, prática de oração. Essa prática de oração é um costume dentro do nosso ministério. E sempre, irmãos, estamos orando por todos os homens e por aqueles homens também que são investidos de autoridade. E nesse pensamento, irmãos, foi que nós recebemos as instruções de Deus para criar uma cartilha político-social para te ajudar nas escolhas que você vai fazer nesse período. Garcia vai abordar um pouco sobre essa cartilha e eu queria que você ficasse atento a tudo aquilo que vai ser dito. Verdade. Como o apóstolo Guto acabou de mencionar, eu acredito que é também o seu desejo ter vida mansa e tranquila aqui nessa terra. Isso depende em parte das nossas orações, mas também do nosso comportamento, do nosso voto, das nossas escolhas. E é um pouquinho sobre isso que nós queremos falar com você nesse momento. E com o intuito de trazer essas orientações que podem te nortear para uma escolha saudável, consciente e limpa, é que nós elaboramos já desde o ano passado, discutido com os supervisores, o material foi várias vezes refinado. E agora ele está aqui, prontinho, está chegando na tua mão. A gente tem uma versão eletrônica que está no link verbo.link barra cartilha política. E também temos essa versão impressa aqui, que está sendo distribuída em algumas das nossas igrejas. Nessa cartilha, nós ressaltamos, queridos, os valores que são essenciais para a nossa crença religiosa, para o cristianismo, conforme nós entendemos, que a própria palavra de Deus nos comunica. E valores esses que vão nos auxiliar a escolher da maneira que Deus entende que seja mais adequado. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente recebe Jesus, nós passamos a tê-lo como o senhor da nossa vida. Muitas vezes, talvez você já tenha ouvido, quando se fala de prosperidade, a gente diz que Deus precisa ser senhor do nosso bolso. Pois é, a gente está falando agora de política, não uma política partidária, mas valores mesmo políticos. E, queridos, se Deus é nosso senhor, se Jesus é nosso senhor, ele precisa ser senhor também do nosso voto. É nessa cartilha que nós falamos sobre alguns princípios da palavra de Deus, e nós elencamos quatro valores essenciais para esse momento, que seriam liberdade, vida e aborto, casamento e família, e as drogas e sua legalização. É nessa cartilha que nós, como Ministério Verbo da Vida, nos posicionamos a favor da liberdade de expressão, a favor de que seja respeitada as liberdades que nos são constitucionalmente garantidas. Nós entendemos, queridos, que a palavra de Deus, ela não apoia ou traz respaldo para a prática do aborto, por isso que nós somos contra essa prática. A respeito do casamento e família, nós entendemos que Deus criou o homem, criou a mulher e idealizou a família para que fosse um ambiente onde os filhos pudessem crescer de maneira saudável. É por isso que nós também não concordamos, nem apoiamos, nem desejamos esse tipo de erotização e de ideologia de gênero que tenta alcançar as nossas crianças. A respeito das drogas e sua legalização, nós lutamos, queridos, para pregar a palavra a fim de que as famílias sejam restauradas. E se a droga tem sido um elemento que tem desagregado tantas famílias, nós não vamos apoiar que isso se torne mais fácil, mais suave, mais leviano. É com esse intuito que nós trazemos esses nortes, esses pontos que podem orientar a tua caminhada na escolha de um voto saudável. A gente precisa ainda fazer apenas uma pequena lembrança que nós não estamos aqui direcionando o seu voto para candidato A, para candidato B. Essa é uma escolha que você vai precisar fazer de acordo com as suas convicções e de acordo com aquilo que você valoriza como o princípio da palavra de Deus. E é possível, queridos, que nós tenhamos, eu, você, pessoas aí na igreja, o apóstolo Guto, cada um de nós tem uma escolha diferente a fazer. Esse ano nós vamos votar no dia 2 de outubro para presidente da república, para senador, para governador, para deputados estaduais e federais, e cada um de nós pode ter escolhas diferentes. É muito importante que nós tenhamos a sensatez, a serenidade de nos conduzir por esse momento sem que isso venha a fragilizar ou prejudicar os nossos relacionamentos. É por isso que é tão importante que nós tenhamos respeito às posições das mais diversas pessoas. Nós valorizamos tanto a nossa liberdade e se eu desejo ter a minha liberdade preservada, eu oro também e me empenho também para que você tenha a sua liberdade preservada. E eu creio que nesse ambiente, baseado nesses princípios, cada um de nós vai poder escolher o melhor que nós queremos para o nosso país e ver aqui no Brasil, que é um país do Senhor Jesus, cada um de nós desfrutando dessa vida mansa e tranquila nessa nação. Sabe, queridos, é bem importante você entender os princípios da palavra para que você possa escolher bem seus representantes. As pessoas que vão ser conduzidas ao Congresso, elas vão definir algumas leis e é bem importante que elas tenham princípios. Não tem que ser cristão, mas tem que ter princípios para proibir ou coibir o abuso, o exagero que vai assolar toda a sociedade. E nós contamos contigo para que você possa ler essa cartilha e as pessoas às vezes podem perguntar a quem se destina, para quem se destina essa cartilha? Para você que é membro há muito tempo da Igreja Verbo da Vida, mas também para aqueles que estão nascendo de novo, agora nas nossas igrejas, para que ele possa ter noção do que a gente acredita e os valores que nosso ministério tem para conduzir o nosso povo à nossa nação. Amamos você, apreciamos o que Deus tem feito à sua vida e com certeza essa nação é do Senhor Jesus.